E agora falando de educação, a Prefeitura Municipal de Oriximiná vai reconhecer os alunos nota 10 no próximo dia 18 de janeiro. Alunos da Rede Municipal de Ensino que se destacaram em desempenho no ano de 2023 na zona rural e na zona urbana receberão reconhecimento do governo da transformação neste dia 18. O delegado Fonseca escreveu o seguinte nas redes sociais. Será o grande dia de reconhecer nossos alunos, professores, coordenadores e demais profissionais que fazem a educação do nosso município acontecer. Vamos começar pela zona rural, tá bom? Zona rural do sexto ano, deixa eu pegar aqui, é Mayara Acurio. Ela é da Escola Indígena Uai Uai do sexto ano. Ela tem a nota 9.75. A Marcineide Uero Uero, ela é da Escola Indígena Uai Uai, também do sexto ano, com a nota 9.76. A aluna Taene Jaqueline, do sexto ano, da Escola Constantina dos Santos, com a nota 9.37. A Aline Rebeca, do sétimo ano, com a nota 9.61, da Escola Saldono Mello. A Carlos Moisés, do sétimo ano, com a nota 9.32, da Escola Constantina dos Santos. A Niane Serrão, do sétimo ano, com a nota 9.38, da Escola Santo Antônio. Luane Silva, do oitavo ano, com a nota 9.51, da Escola Santa Terezinha. Valdezi Eveli, do oitavo ano, do oitavo ano, com a nota 9.58, da Escola Santa Terezinha. Maria Luciane, do oitavo ano, com a nota 9.56, da Escola Santo Antônio. Arthur Printes, do nono ano, com a nota 9.59, da Escola Novo Milênio. Cleidiane Mota, do nono ano, com a nota 9.38, da Escola Santo Antônio. E Anne Beatriz, do nono ano, com a nota 9.55, da Escola Santo Antônio Xiriri. Então, esses são os alunos da Zona Rural. Numa outra postagem, eu já falei o nome dos alunos que vão ser homenageados da Zona Urbana. Então, eu só vou relembrar aqui os nomes para vocês. É o Isaac Samuel, a Larissa Souza, o Eduardo Viana, a Fernanda Gato, o Railan Barbosa, a Luana Beatriz, a Maísa Lohana, o Berlan Canuto, a Lana Ferreira, Lara Dias, Lara Diniz, o Ivin Silva. Então, esses são os alunos que serão homenageados, dia 18, pelo Poder Executivo, como alunos nota 10.